É, só que eu vou fazer um... aquele... um cherto do estilo que fiz a rosa que acho que é o melhor para pegar, viu? Você não vai querer fazer... Casquinha. Não, de fenda, nem de fenda, nem de borbulha. Então nesse processo, o senhor não vai querer cortar ele mais rente, não? Não, não. Vou testar, né? Foi uma brincadeira aqui. Agora pegar o cavalo lá, né? Não, agora isso aqui é a variedade, né? Aqui todo mundo queria ter. Mas você pegou daqui de cima? É de cima, por aqui. Ah, tá. Que os de baixo aqui vai ficar... Aí em cima você vai fazer enxerto? É aqui em cima. É, Gustavo, você tá confiando no que se faz na borbulha? Ó. Bom, seria embaixo, né, Silvio? Aqui embaixo? Não é embaixo? É, mas... Como é que, ó... Será que pega verde? É que é verde com verde. É verde com verde. Ah. Será que tem a fita? A fitinha, tá? É fácil. Então você vai... É uma casquinha, ó. Só pra gente reprisar. Você não vai querer fazer a borbulha. Não. Que é a opção mais usada, você vai fazer aquele estilo da rosa. É. É. Casquinha aqui. O sangue é ruim, né? Não sei. Você dá uma olhada aqui. É casquinha, né? É no meio, sabe? Tem uma suficação depois. E aqui é o seguinte, né? Aqui. Só um pouquinho aqui, ó. Casquinha. Tá vendo? E aqui... Não sei se dá pra ver, né? Aqui. Essa parte... Tirei só uma lasquinha. Vai por dentro. Tá vendo? Tá com a linha. Opa. Deixa eu ver. Ah, pega. Porque só tem um lado que gruda na casca, né? Quando é fenda cheia que abre no ponto, no meio, entra mais ficção. É difícil pegar, viu? Agora a gente coloca um saquinho, né? Sempre vai falar a questão do saquinho. É. Segurar um pouco de umidade, né? Segurar um pouco de umidade. E aí aos poucos, quando você sentir que o broto vem saindo, você vem cortando o saquinho, né? A gente coloca um pouco de um saquinho branco, né? Aí coloca no lugar mais sombreado, né? Agora vamos pôr no lugar mais sombreado. É. Se é um quente vai queimar, né? É. Eu vou até doar pra alguém que queira. Então você vai... Depois do enxerto, você vai deixar na sombra agora, não quer? Isso. Depois de ser feito o enxerto, eu vou arrumar agora um lugar sombreado pra ela ficar. Pode até ser embaixo lá da... A padeira meio interior. A padeira que é um ambiente bem tranquilo lá pra ela. Né? Legal. Uma boa ideia, né? Tá aqui. É. Ela ficando lá na sombra, eu acho que vai dar uma boa. Tá. No caso, se a pessoa quiser fazer outra variedade lá pra Júlia, mais ou menos, pode cortar aqui embaixo. Fazer uma de gema, né? Coloca uma geminha aqui e faz. Como agora é época que tá saindo da época de fazer enxerto com gema, então fiz um enxerto verde. Num galho, né? Por isso que eu fiz agora. Que é uma época diferente, né? Mas a pessoa podia fazer de gema, que é borbuna. Se quiser fazer de gema, pode colocar uma gema aqui, outra aqui, outra aqui, né? No mesmo pé pode colocar vários tipos, né? Um pé só, né? Então ele não perdeu. Se não der certo ali em cima, ele pode riscar embaixo, né? Vai riscar bastante coisas, né? Isso aí. Tá certo. Tem cachorro pequenininho assim? Pra me assomir e ver o sol. Aquele ali, olha. Aquele ali, olha. Eu queria experimentar. Tá bom. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se é doce, né, primeiro, né? Tá bom. Eu falei pra ela, ela falou que eu ia ver e mostrei a foto. Tá bom. Silvio, vamos ver esse aqui mesmo, ó. Ela ficou babando. Tá bom. Ó, tá bom? Tá bom. Tá bom. Não precisa experimentar, porque ela viu no... Experimenta uma, você tá doce? Se a prova... Tá amarelinha, né? Não tá boa, não? Tá bom. Isso aí, tá bom. É, Itália, é o tamanho do... Tá muito grande, né, o carro? Também, isso aí? É. Ah, tá. Porque é uma... Tá. Tá bom? Essa aí posso cortar? Pode. Pode? Oxê. Ô, brigadão, viu? Nada. Nossa. Então, porque eu nunca vi nenhuma... Grande nautalo dela? Todos eles, assim. Todos eles. Tudo enorme. Muito bem. É... Ó, olha o comprimento, ó. É. Né? Eu acho que esse é um indicativo de que é Itália. Chega aqui. Nossa senhora. E já tá amarelinho, né? É. Para aí de comer o outro. Ué, que presente é esse? Tá limpando aqui. Que presente... É, que presente é esse que você vai levar? Nossa senhora. Não dá um... Acho que tem... Como chama aquela... Negócio de colocou uma Coca-Cola? É viciante, é? Tem alguma coisa que vai... O presente do... Pra sobrinha? Não vai chegar mais. Só vai te colocar um negócio da Coca-Cola na... Na... Não dá uma parada com uma só, né? Não dá uma parada com uma só, né? Que... Segredê. Vamos ver lá, velho? Cadê? Cê a gente acha? Percebva? Não dá uma shoulda... Não dá baixa доллар não? Que elas não podem ser свободos em本当 sejam, né? E aí? E aí... Não viva o outro pouco dentro doowed micro... Secadão, né? Cuidado oday, Harder, né? Se vieram... Usar... Serana comoNa...